Música Salve gurizada, bem vindos a mais um vídeo então Como muita pessoa me pediram aí, eu vou estar fazendo o vídeo hoje aqui no leilão Mostrando os carros um pouco mais baratos aí pra vocês Pra quem não assistiu o vídeo, assiste aí, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar O vídeo que eu fiz no leilão, só das naves lá, os carros caros, Ferrari, Lamborghini Tudo lá, hoje eu vou estar fazendo os preços dos carros aqui pra vocês Alguns mais acessíveis, então começando aqui Tem essa nave, Subaru WRX Esse aqui é 2018, aí ó, pra quem acha que no leilão aqui só tem carro merda Só tem carro batido, estragado, aí ó Subaru 2018, 5 mil milhas Passar o preço aí pra ver pra vocês quanto é que ele sai Aí rapaziada, como é que funciona aqui então Tem o aplicativo do leilão Só quem é dealer, né, que tem licença registrada Consegue o aplicativo Aí tu escaneia aqui nesse código de barra E aí ele vai te dizer Vai te dar as opções aqui Em alguns carros vem as opções pra tu escolher o modelo mais específico Aí aqui ó, o valor base dele A média E aqui o valor estimado que ele vai sair no leilão No caso, 21.600 Aqui tem até um históricozinho dele, ó Único dono, zero acidente Ó, tudo clean aí pra quem tá vendo Burizada aí Burizada aí fica achando que só tem carro batido, fodido Mas não é assim, mano, eu expliquei lá no outro vídeo Então se tu não olhou, assiste lá Vou gravar mais uns carros aqui pra vocês Tem esse Camaro aqui também, ó 2015 Quem me conhece sabe que eu não gosto, né De Camaro Mas vou tá mostrando aí pra vocês Na bateria Vamos ver quanto é que ele sai aí Tá sujo pra caramba, né Aí gurizada, se o áudio tiver meio ruim também Desculpa, é que aqui venta demais Então Eu tô até com o microfonezinho aqui, ó Mas eu não tenho certeza se vai dar pro gasto, né Então Vamos dar uma passada aqui nele pra vocês Esse aqui vem até com spoilerzinho, ó Irado Um pouquinho aqui 2015 Esse daí, 50 mil milhas Vou passar aqui Ó Preço estimado dele aí 12.500 Então esse aí, ó 2015 50 mil milhas Vamos dar uma olhada nele por dentro Os carros ficam sempre abertos aqui, né Alguns deles não tem chave Esse aqui tem chave, ó Elas ficam presas aqui Eles também tem um Eles tem um GPS aqui também no carro Pra manter Tudo organizado aqui dentro do leilão Então Vou tentar ligar ele aqui pra vocês É Olha lá Tá ligado A luzinha lá Tá balançando pra caralho É isso aí então, gurizada Vamos dar uma olhada aí Mais uns carros aí pra vocês Valeu Aí gurizada, achei aqui então Mustang GT Conversível Ah, essa aqui que tem essa roda zica demais, velho Quem me conhece sabe Eu amo Mustang Sou fascinado no Mustang, cara Eu gosto demais desse carro Tá aqui ele 2016 20 mil milhas Banco de couro Multimídia Esse aqui é uma nave, velho Muito louco A chave dele aqui, ó Tá guardadinha Alguns carros eles deixam aqui dentro Então tem que pedir Pro pessoal trazer aqui a chavezinha pra abrir E a gente conseguir ligar o carro, né Vamos ver que tá ligando algum outro aí pra vocês Vou deixar o preço aí na tela também Muito louco, velho Ó o farolzinho E tá chovendo aqui pra nos ajudar, né O valor dele é então 24 mil dólares aí Como vocês podem ver 24 mil Mustangão aqui 5.0 V8 Modelo mais top deles aí, né Com essa roda também já Tem o mais básico ali Aqui tem outro também Mais básico Esse daqui é o 6 cilindros Passa aí pra nós Vamos ver quanto é que fica Esse aqui não tem nenhum banco de couro Daí, ó Não sei se vocês podem ver aí Vamos ver quanto é que sai Ó, esse aqui tá com a chave Ah, o cara aqui era baixinho, velho Tá, aí Tá aí então, rapaziada Quanto é que tá esse aí? Tá carregando aqui Vamos dar uma olhada nele aí então Tá bonito, hein Eu não curto essa cor, né Então você não gostei, né Vamos ver se sai o preço dele aí 16 mil dólares, rapaziada 16 mil Imagina aí, Grisada Não sei quanto é que sai o Mustang aí no Brasil Acho que não tem esse modelo aqui Que é 6 cilindros Acho que só tem o V8 Se não me engano Mas, cara 16 mil dólares um Mustang, velho Tá louco Com 20 mil milhas Top, né, meu Vou dar uma passada aí E, Grisada Comenta aí embaixo Os carros que vocês gostaram E se eu não mostrar Algum carro que vocês queiram ver Comenta aí embaixo também Que eu vou tentar procurar aqui pra vocês Mostrar em algum outro vídeo aí Valeu, então Aí, Grisada Esse Focus Ford Focus SE Esse aqui, ó 2016 30 mil milhas Quanto é que tá o preço, então 10 mil dólares 10 mil dólares aqui Preço estimado dele no irmão Volantezinho já dos novos, né Bem da hora, né Eu curto vermelho Com roda preta também Aí fica Bem da hora Ó Bem bonito, hein, Grisada 10 mil dólares Top Vou dar uma olhada aqui O que mais a gente acha, então Aí, Grisada Se liga nessa aí BMW 2009 335i Conversível Isso aqui é top, hein Seis cilindros 3.0 Biturbo Vem com 300 cavalos Aí, ó 2009 78 mil milhas Se liga o interiorzinho Aí Banquinho de couro Tem que dar um trato, né Vamos ver Ah, os caras guardaram a chave ali no bagulho Mas é isso aí, ó Tem um botãozinho aqui Eu acho muito irado esse carro Conversível, inclusive Eu acho muito da hora Esse viado aí não gosto Mas eu curto Acho muito louco Essa aí tá Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos dólares Muito louco E anda, hein Anda Tem uns brother aí Tem umas Fica zica Aí, dojão aqui também Dodge Challenger 2016 46 mil mil milhas Zica, hein Branco com a roda preta É o que há, né, gurizada Vocês sabem O Golfon tá lá Só representar Aí Esse é o 6 ou o 8? Seis cilindros Olha o preço aí, gurizada 14 mil e novecentos dólares 2016 Abrir aqui pra ver Aí, ó Esse aqui não tem banco de couro Mas é bonito, hein E essa aqui Cês curta BMW Z4 2007 130 mil milhas Esse aqui, ó 3.0 Top, hein Pretinho Com o futebol Esse aqui é câmbio manual, gurizada Dá uma olhada aí Aí, ó Volantezinho irado Câmbio manual Box de couro Vamos ver o preço dela aí Ó o preço, rapaziada Ó o preço, rapaziada 2.700 dólares O estimado 2.700 dólares É barato pra caralho Assim Muitas vezes não sai o preço que tá escrito que vai sair Às vezes não Então Assim, é só pra ter uma ideia mais ou menos Entendeu? Tu chega aqui, escaneia o carro e tem uma ideia ali pra tu te preparar É isso aí Achei esse Veloster aqui Curizada, curti o Veloster, né? Acho que aí no Brasil também tem um monte Em 2013, né? Tá com bastante milha Vamos ver quanto é que ele sai Passou de novo pro I, que ele acha Aí, ó A direção dele tá bem gasta Bastante milha, né? Mas por fora tá bem inteirinho Por fora tá bonito Quanto é que deu aí? Vamos ver quanto é que ele sai Quanto? 100 milha Aí então, rapaziada Com 89 mil milhas Não sei se dá pra enxergar aí Ele sairia 6 mil dólares Vamos colocar ali 145, que é o que ele tem, né? Aí, ó O preço dele agora 4 mil dólares, rapaziada 4 mil dólares Veloster 2013 Então é isso aí, ó Tem vários carros aqui, ó Tem muito, muito carro aqui, velho Só um pedaço do Patti Carro pra caramba Vamos ver essa Mercedes aqui Ah, não Essa Mercedes já foi vendida Vamos dar uma olhada Se liga nessa Mercedes, então Essa é a Coupé, ó Modelo um pouco mais produtivo, ó C250 Branquinha Teto preto Bonita demais, gente Aí, interior Top Bem da hora mesmo Acho que tá do panorâmico Até ela tem O preço dela aqui, então 8.500 dólares Estimado 8.500 Tá valendo 8.500 numa nave dessa aí O que vocês acham? Eu não sei, velho Não é muito meu estilo de carro assim Agora, no momento Nesse valor Eu tenho outros carros que eu prefiro, entendeu? Mas tá uma nave Vamos dar um cara aí O que mais que a gente acha, então Aí, gurizada Se liga nesse audiozinho aqui, então 2011 111 mil milhas Dá uma olhada nele aí Tá barato também, hein Gurizada aí Gosta de comparar o preço com o Brasil, mano E aí, ó Aí, ó Inteirinho Caralho Top, hein Gato solar Tudo 5.000, gurizada Tá 5.000 Audizinho aqui Inteirinho, hein Top Comenta aí O que vocês estão achando Valeu Ó O Sion Ó Escapezinho da Borla Sion FRS Modelo aí Bem parecido com Com o BRZ, né Subaru BRZ E o Toyota também Acho que 86 Se não me engano Toyota 86 Algo do tipo Eles fizeram esses três aí Bem parecido Aí, ó Manual Esse Então é isso aí, gurizada Vou deixar o preço aí dele Na tela pra vocês Aí, gurizada Ó Esse aqui tá com a saia meia torta Que nem o Bradinho aí reparou Fez a análise do carro aí pra nós Aí, ó GTI 2015 Acho que é só aquilo ali na real Que tá zoado, né Isso aqui tem o teto também, ó Da hora Automático Banco de couro Nossa, esse volante é Muito zica, velho Olha aí Aí, rapaziada Eu não queria falar nada, hein Mas eu ainda sou mais o meu GTI branco Nossa, isso aí é irado Tá sem bater isso, pá Aí o preço dele pra vocês, gurizada 13.850 Tá barato, hein, rapaziada Dá uma olhada aí 2015 2015 2015 Nave Esse volante é muito duro Não é isso Será que tá sem... Acho que tá... Aí, ó Tá com a bateria Aí, ó Tá com a luz airbag acesa Deve ser por causa dessa... Dessa batidinha aqui Que alguém deu aqui, ó Na lateral Que tá meio amassado Muito irado, gurizada E... Aqui atrás também tinha um Civic SI, ó Esse aqui é 2018 4.000 milhas Não sou muito fã de Honda, não Mas tá irado, assim Só que tem uma gurizada que curte Então vou mostrar ele aí pra vocês Aí, ó Mas só esse escapamento Da hora, não? Os caras tão achando que é um aventador, né, mano? Vamos ver Quanto é que tá esse aí? Oh, manual, hein? Manual Vamos ver aqui, então Nossa, irado Olha o painel 21 mil 21 mil, então, rapaziada É 2018, né, meu? Esse cabelo... Muito irado, velho É curtinho já, né? É? Olha só Acende a luz quando pisa na embreagem Ó Virado Nossa, olha o painelzinho Virado, mano É muito louco Bem bonito essa tela também, mano É muito curtinho, né? É Nossa, tá bem curtinho Irado Olha os banquinhos Muito irado, mano 21 mil, então Painelzinho digital e tudo Top, gurizada Vamos dar um rolê aí, então Ver o que mais a gente acha aí pra vocês Valeu Aí, gurizada, ó Achei um impostor, velho Golfão tá ficando famoso aí Gurizada já tá querendo imitar Mas não é bem assim, né, gurizada Olha aí, achei um Jetta, mano 2012 Vamos dar um bizu nele aqui, então Aí, ó 2012 116 mil milhos Para-choque tá caidinho É, só dar um trato, né, meu? Não tá ruim, não Vamos dar uma olhada É, aqui, ó Dá uma reparada no Fender Aí, gurizada O Shelby Nossa, sou apaixonado nesse carro, velho Pelo amor de Deus Olha isso aqui, velho Meu Deus E a chave tá aqui dentro, bro A chave tá aqui dentro Segura aí pra nós rapidão Para da verdade Olha isso aqui, ó Olha o banco Olha o banco Eu mostrei isso aqui no outro vídeo Inclusive, se tu não viu Acessa lá Vou deixar o link aqui O vídeo que eu vi só dos super carros Que eu botei o valor de um desse aqui Inclusive, lá Bora ligar aqui Detalhezinho aqui Só mais aqui dentro Aqui tá o detalhe Agora sim, amanhã Fala, gurizada Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar teu like aqui embaixo Não esquece de te inscrever Pra não perder nada Tá vindo muita novidade boa aqui Então, no canal Então, também vou deixar o meu Instagram aqui Se vocês quiserem me seguir Tamo junto, gurizada Espero que vocês tenham gostado Comenta o que vocês acharam do vídeo aí embaixo E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!